Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra, Underwoods Tecniques, hoje é dia de maldade total, hoje é dia de Free Lessons. Vamos aqui meu querido, backing track na tonalidade de Lá menor. Beleza? Então aqui, tetra tônica de Lá menor, 5, 8. Agora na cordinha de baixo, corda número 5, 5, 7 e 10. Beleza meu querido, essa é a ideia. Vai e volta. Aqui você pode fazer apenas ligado. A mesma concepção, é só uma oitava acima. Eu quero ver a palhetada, mas então tá bom meu querido, veja a palhetada. Não adiantou, você não conseguiu ver, mas ok. É dia de maldade total. Mesmo a concepção agora, na corda de número 2, 10, 13. E agora, na corda número 1, 10, 12, 15. E agora você pode vir, um balancinho gostoso. Sacou meu querido? Então aqui você tem uma junção entre pentatônicas. Se você pensar nessa penta... E aqui se você aprendeu, você tem outro modelo. Beleza meu querido? Você pode vir com mais técnica. Então isso aí meus queridos, foi uma dica bem rápida. Do seu amigo Gustavo Guerra. And the Force Techniques. Do seu amigo Gustavo Guerra. 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 Obrigado.